Vem comigo conferir os destaques da semana do MDF. Demos início à Semana da Mobilidade, evento voltado à busca de soluções e políticas públicas de trânsito e mobilidade. A programação conta com debates, palestras e fechamento de parcerias de fortalecimento do setor. Mobilidade urbana humaniza relações familiares e é por isso que a gente tem que discutir mobilidade urbana, porque o setor precisa de uma mudança de lógica. Em São Paulo, inauguramos a obra de macro-drenagem do córrego Afonso XIII, que vai reduzir os riscos de alagamentos em 27 bairros de Tupã. Liberamos R$ 695 mil em recursos para cidades atingidas por inundações e reconhecemos a situação de emergência de Rio Novo do Sul, no Espírito Santo, e Caixoeirinha, no Rio Grande do Sul. Para saber mais, acesse o site e as redes sociais do MDR. 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 MDR.